. Salam! 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 Salam pra você, Brasil! Salam! Salam! Salam, Abuzélio! Salam! 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 Salam pra você também! Salam! Eu quero aproveitar pra te comunicar-te que eu e minha comadre nós resolvemos que hoje nós vamos fazer uma festa aqui no teu palácio. Uma festa? Sim! Uma festa! Vocês estão ficando loucos? Mas olha, se não incomodar, tá? É claro que eu gosto! Adoro festas! Tá bom! Tá bom! Gente, mal sabe ele que as festas lá no meio são um fervor, né? Não é? Não sabe de nada, inocente! Aqui nas Arábia, a gente faz festa de três dias! Ah, meu amor! Então você vai ver que as festas lá no meio duram quanto, Virginando? Quatro! Quatro dias! Gente, para de ser competitiva, cara! Que isso? Primeiramente, a gente tem que resolver o negócio dos quartos e o melhor, com certeza, será o meu! Tá! Segundamente! E o que que isso daí tá na tua mão? Isso aqui é minha meia de transporte! Meu palácio é tão grande que quando vem do quarto para banheiro parece que estou numa meia-maratona! Ih! Então eu tenho que ficar no quarto que tem banheiro! Porque se for muito longe eu não consigo segurar, eu vou vir pingando! Pingando a casa inteira! Não, senhora, que tradicionalmente o melhor quarto com suítes é meu, tá? Coloca um pinico lá no seu cafofo, uma comadre, pra você! Gente, por favor! Isso aqui é um palácio! Tem vários suítes! Isso era outra coisa que eu queria falar! Infelizmente, nós já temos duas suítes! A minha e da minha irmã, Sheik Nádia! Gente, não, peraí! Eu preciso de privacidade! Porque eu gosto de andar nua do banheiro pro quarto! Vocês vão querer me ver nua aqui? Não, pera, gente! O importante é que vai ter um quarto pra cada um, não é? Ah, isso é outra coisa que eu também queria falar! Vocês vão ter que dividir as quartos! Que horror! Gente, que horror! Tá bom, Paulinho, otimiza a cena! Fala aí, quantos quartos que tem essas jota aqui? Na planta original tinha mais de mil quartos! Fazeram muitos problemas, vieram tempestades de gafanhoto e agora só tem três quartos de hora! Na boa! Eu vou falar com o Mário, vou procurar ele porque com certeza o quarto dele é o mais luxuoso e eu vou pegar ele pra mim! Sim, sim, pode pegar o quarto do armário, ou não pode pegar o armário porque é rarame! É pecado! Oh, será que Jessica me ouviu? É que vou mandar ele um papo patuz! Vou ser direto e vou falar na cara porque eu não gosto de crescer, eu não gosto de conversa fiada! Olha, eu acho que se tem uma suíte, ou tem que ser minha, ou tem que ser de minha comade! Cara, mas infelizmente eu já estou lá, mas se vocês quiserem vir, pode vir que eu vou lembrar do meu rarame! Agora você vê, né? Esse povo é confuso! Que a gente quer dormir junto logo, chegar batendo, diz que é rarame! Que a gente quer logo mostrar biquinho no peito, diz que é rarame! Eu não tô entendendo! Você tá me deixando confusa! Olha aqui, seu abuzélio! Nós não somos mulher-objeto, não! Fale por você, meu amor! Fale por você! Se não é mulher-objeto! Prazer, Radija! Tudo bem? Prazer enorme te conhecer! Você tá querendo me seduzir, Ferdinanda! Você é casado e esse rarame picado! Eles são cheios de regras! Cheios de regras? Palhaçada! Ó, você me dá licença que eu vou entrar lá pra dentro, eu vou levar meu varal porque eu vou lavar minha calcinha que eu tô suada! Vai que eu me resolvo! Eu vou também! Eu me resolvo com ele aqui! Até mais tarde! Até mais tarde!